Fazer com que bilionários do mundo paguem uma justa contribuição em impostos. A chamada tributação progressiva é uma proposta que o Brasil traz durante a sua presidência no G20, grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. E hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre essa recomendação brasileira em São Paulo durante a primeira reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20. Outras sugestões brasileiras também foram apresentadas. Os temas propostos pelo Brasil para o G20 refletem a busca por soluções conjuntas para desafios sociais e ambientais da humanidade. E entre essas prioridades, anunciadas pelo presidente Lula, estão o combate à fome e à pobreza, a promoção do desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. É nesse contexto também que se insere a sugestão da tributação dos super-ricos, apresentada pelo ministro Fernando Haddad. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional. Outro ponto destacado por Haddad foi a necessidade de considerar a desigualdade não apenas como uma questão social, mas como uma variável essencial para a análise da economia. Acreditamos que a desigualdade não deve ser apenas tratada como uma preocupação social, um mero corolário da política econômica. Nossa proposta é centrar a desigualdade como uma variável fundamental para a análise de políticas econômicas. Queremos desenvolver as ferramentas analíticas mais adequadas para isso, nos beneficiando de pesquisas recentes de economistas e outros cientistas sociais que têm dado importantes contribuições ao tema. Na reunião dos pesos pesados da economia do G20, ainda foi defendida a cooperação entre a dívida dos países e o desenvolvimento sustentável. O Brasil vê o debate sobre a dívida global e a sustentabilidade ambiental e social como profundamente interligados. O endividamento crônico deve ser enfrentado para que os países tenham espaço fiscal para fazer os investimentos necessários para a transição energética, combatam a fome e a pobreza e atinjam seus próprios objetivos de desenvolvimento.